E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um desafio. Eu vou tentar novamente, né galera, que eu não consegui cumprir, que é não ser visto pela Granny nem a Angeline. Eu já consegui fazer no extremo, mas só com a Granny, gente. Será se hoje eu consigo com a Angeline? Eu não sei, vamos ver. E galera, já vai comentando aí mais desafios que eu tá fazendo aqui no canal, tá gente? Sejam criativos aí, se vocês sabem aí, alguma ideia que eu não fiz ainda. Não sei, gente, acho que eu já fiz todos os desafios do mundo da Granny, gente. Eu acho que eu já fiz tudo mesmo, galera, que eu já, meu Deus do céu, gente, já fiz um monte de coisa. Se vocês, tudo que vocês estiverem pensando, acho que eu já fiz, gente. Tá, vamos lá galera, eu vou fazer o seguinte, aqui não temos o livro. Pior que eu não sei nem que posição é essa, gente, que eu tô jogando. Que posição é essa, Deus? Eu nem olhei, gente, a posição, tô lascado mesmo, viu? Eu não olhei a posição, gente. Eu não acredito que eu me esqueci de olhar a posição, gente, agora. Agora lascou tudo que eu não sei com essa posição de itens. Tá aventável, não? Não, velho, ela não veio. Vou ter que fazer mais barulho aqui, né, na mesinha pra ela vir, gente, que ela não quis vir. O que é que tá acontecendo, velho, que você não quer vir? Tá, gente, ó, eu fiz mais barulho, ela veio, tá? Até agora não fui visto. Gente, eu tenho que ver que posição é essa de itens. Deixa eu olhar aqui, ó. Ah, é a posição 2, beleza. Tá, posição 2. Vamos entrar aqui na passagem. Gente, posição 2 é bem difícil porque eu escolho essa posição. Eu sou muito trouxa mesmo. Tá, mas bora lá, gente. Ó, ela tá vindo. Ela vai passar ali. Eu vou, então, né, galera, lá no banheiro pra eu pegar a chavinha do carro, né, que tá na privada. Vamos lá. Ó, ela tá lá no quintal, né, gente, ó. Vamos vir aqui. Peguei rápido. Corre. Ai, meu Deus, ela tá vindo. Ela tá vindo. Uh, ai, meu Deus. Ai, eu fui visto. Gente, foi por um segundo. Quase que eu sou visto pela velha, galera. Quase que não dá tempo descer a garagem, meu Deus. Eu fui muito rápido. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender ela aqui nessa sauna. Não. Jogo o negócio aqui. Beleza. Liga a sauna. Vamos prender a velha louca aqui, gente, ó. Eu tô escondido, né? Acho que ela não vai me ver, não. Passa aí, trouxona. Passou. Vamos fechar ela aqui. Pegar a chavinha das armas. E bora lá agora, né, gente? Vamos pegar a nossa arminha. E aí eu vou ter que derrubar... Olha os fogos, gente, de artifício. E eu vou ter que derrubar, né, gente? As chaves de fenda, né? Vamos lá, rapidão. Galera, eu não sei porque eu vou fechar essa porta, né? Eu tenho esse negócio, essa mania, gente. De ficar fechando aquela porta. Tá, vai pegar aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou me esconder no outro quarto ali. Tá, vamos lá, galera. Aí eu vou vir pra cá, ó. E eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Meu Deus, o que tá acontecendo, gente? Hoje é que dia. Eu tenho alguma coisa especial hoje que eu não tô sabendo. Tá, ó, beleza. Agora eu vou matar ela sem ela me ver, gente. Será se eu consigo? Eu não sei. Tá, eu já consegui uma vez fazer esse desafio só com a Granny. Só que eu não consegui, gente, passar. Da Angelina no final, gente. Ela me viu, gente. No final. Olha, pra vocês verem, galera, no final. Tá, beleza. Vamos lá, ó. Boa. Consegui, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Ai, meu Deus. Cadê a chave? Me dá o Granny. Sai do meu, véia. Gente, a véia tá muito chata. Não tô conseguindo pegar. Peguei. Galera, vamos lá. Eu vou atirar aqui, então, né? Ó, atirei. Aí eu vou pegar a chave. Peguei. E eu vou me esconder. Rapidão, ó. Me esconder aqui, gente, ó. Me escondi. Beleza. E agora, gente, eu vou ter que fazer um barulho aqui pra chamar ela, né? Tá. Pronto. E eu vou descer pro porão. Aí, ó. Ela tá vindo. Aí eu vou jogar isso lá perto, né? Ou eu vou direto, né, gente? Eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou direto, então, né? Tá. Vamos rapidão. Eu acho que eu já vou descer lá. Acho que sim, galera. Eu acho que eu já vou lá pra baixo. Tá. Vamos lá, ó. Eu vou por aqui. Vamos rapidão, né, gente? Que aí eu já pego a chave logo. A chave do cofre. Ela tá vindo. Vamos rápido, Lucas. Rapidão. Vamos descer aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse desafio é difícil, galera. Na parte da Granny, eu acho que é um pouco fácil. Só que na da Angelina é bem difícil. A parte da Angelina. Tá. Eu vou colocar a chave aqui. Botei, ó. Ela vai pro porão, né, galera? E deixa eu ver o que é que eu vou fazer agora. Tá. Ela vai vir pra cá, né? Eu vou ter que pegar o martelo, gente. No esgoto. Então, acho que eu já vou pegar o livro, né? Ó. Ela tá ali. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu já vou buscar o livro. Né? Eu vou lá, ó. Sobe aqui. Eu já vou me esconder aqui no negócio, né? Na mesa. Que ela não me vê, ó. Beleza? No escurinho aqui, ela não me vê, ó. Se passa, velho. Ela não vai me ver, não. Ó, beleza. Ela passou. Então, agora a gente vem aqui. E vai lá, né, galera? Eu vou buscar o livro. Tá. Eu fui no cantinho pra não fazer barulho. E eu vou pegar o livro aqui rapidão. Vamos rápido, Lucas. Pega o livro. Tá, peguei. E agora eu vou me esconder aqui na janela, gente. Vai rápido, Lucas. Janela, janela, janela. Tá, beleza. Acho que ela não me viu, né? Tá, ela não me viu. Então, agora eu vou fazer barulho aqui. E vou botar o livro lá, né, gente? Pra conseguir a chave. Ó. Ela tá vindo. Tá. Passa aí, Granny. Ai, meu Deus. Será que é hoje, gente? A parte da Granny até que tá dando, né? A parte da Granny. Tá, bora lá, gente. Mano, a Granny, gente. Até que é fácil dele dar. Mas, Angeline. Tá, vamos lá, ó. Ela ainda tá no quintal, gente, ó. Tá, eu vou fazer o negócio aqui. E agora eu acho que eu vou chamar ela pra cá. E vou me esconder aqui, ó. Espera ela passar ali. Vem, véia. Ela tá lá, gente. Tá, ela abriu a porta. Então, vamos lá, galera. Eu já vou descer. Vai rápido, Lucas. Desce. Tá. Desci. E agora... Ela me viu. Tá, ela não me viu, né? Acho que não. Eu fico nervoso, gente. Ó. Eu vou pegar aqui essa chave. Chave especial. E agora eu vou ter que botar aqui embaixo. Eu vou prender ela na sauna, gente. Eu vou prender ela na sauna. Né, ó. Eu vou prender ela. Porque aí eu já consigo, né, gente, colocar a chave lá com calma, né, galera? Tá, vamos lá, ó. Fiz o barulhinho. Ela vai vim. Nossa, eu joguei essa posição no outro vídeo. Não foi, gente? Foi, né, galera? Tá, deixa ela vim, ó. Tá vendo? Vai passar e vai. Tá. Fica aí, trouxona. Agora vamos lá, gente. Vamos colocar, então, nessa chave lá na aranha. Ó, ela soltou a chave. Ah, a chave do cofre tá ali, né? Depois eu abro, gente, o cofre. Agora eu vou levar a chave. E tem arma também que eu vou usar, né? Acho que eu já vou pegar a arma. Não sei o que é que eu faço, gente. Se eu boto logo... Tá, ó. Beleza. Eu boto logo a chave da aranha e já vou descer, né? Com a chave especial, né? Tá, vai. Pega a chave especial, Lucas. Ai, meu Deus. O tempo tá acabando. Vai rápido. Vai, 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 vai. Fecha aqui. Isso. Agora vem pra cá, ó. Abra aqui e pula aqui, gente. Beleza, consegui. Ai, meu Deus. Dá um nervosismo, gente, nessa parte. Tá, agora aqui tem alguma coisa. Tem um martelo que eu preciso pegar, né, gente? Vamos lá. Agora eu vou pegar o martelo. Né, é importante. Hum, gente. Eu acho que eu... Eu já sei. Eu acho que o martelo eu vou deixar pra pegar no final, galera. Acho que sim. Acho que o martelo eu não vou pegar agora. É. Acho que é isso que eu vou fazer, gente. É, vai rápido. Rápido. Joga aqui o negócio. Se esconde, Lucas. Beleza. Ela vai passar. E tem a válvula que eu preciso pegar. Ah, não. Eu não preciso da válvula, né, Lucas? Eu me lembrei. Não preciso. Tá, gente? Agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui no que eu vou fazer. Temos essa chave, né? Eu vou abrir aqui logo, gente. Já vou pegar logo isso aqui. E eu já vou colocar aqui embaixo. Ó. Joga aqui, ó. Que aí já facilita pra mim. E eu acho que agora eu vou pegar a arma, gente. E vou subir pro sótão. Espero que dê tempo, né? Ó. 15 segundos, gente. Vamos lá, vamos lá. Peguei. Agora vamos subir rapidão. Pra gente pegar o item do esgoto, né? Tá. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Ai, meu Deus. Essa parte da aranha, né, galera? Eu vou ter que me esconder atrás do barril pra ela não me ver. Tá. Vamos lá. Eu vou vir aqui. E eu vou atirar aqui um pouco mais em cima, né? Aqui tá bom, gente. Beleza. E a gente pega aqui, ó. A semente. E vou me esconder. Aqui ela não me vê. E aí a gente vai, né? Quando ela passar. E, gente, já vai comentando aí, galera. Deixa eu ver. Como ela não pode me ver. Comenta aí, galera. Ver, né? Ó. Ela passou. Vamos, vamos. Vamos ver quem está assistindo o vídeo. Ah. Pronto, Lucas. Ai, vai, vai. Rápido. Vai, vai, vai. Vai. Corre. Agora vamos pro covo, né? Eu vou fechar tudo. Pra ela não vir. E eu vou rapidão lá. Gente, espero que dê tempo, né? Pegar a chave e sair correndo, gente. Correndo, correndo. Tá. Eu vou no cantinho pra não fazer barulho. Chama ela pra cá. Tá. Agora eu vou vir aqui. Vai, Lucas. Rápido. Vou pegar a chavinha o mais rápido possível. Ó. Já fiz barulho, gente. Ui. Vai, Lucas. Peguei a chavinha. Agora corre. Aí, vai, vai, vai. Corre, 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 corre. E eu vou colocar a chave desse lado aqui, gente. Desse lado aqui. Ih. Tá faltando só o quê, gente? O graveto, né? Tá. Beleza. Fiz ali o barulho. Ela vai pra lá pro porão, né, gente? Aí a gente consegue ir lá, né? Vai, vai. Passa aí. Passou. Agora a gente vem e se esconde na mesa, né, galera? Meu Deus do céu. Eu tô nervoso, gente. Porque eu quero muito vencer. Só que é difícil, né? Ai, ela fez barulho lá embaixo. Eu ouvi. Ela fez barulho ali, galera. Tá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me esconder aqui. Porque ela fez barulho na grade, gente. Tá, ó. Ela vai passar aqui e não vai me ver, né? Tá. Corre. Agora fecha. E vamos lá, gente. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, né, um item. Eu vou pegar a chave, né? Vamos lá. Chavinha. Peguei, gente. Agora eu vou fazer barulho aqui embaixo. E vou prender ele. Aí eu já vou pro esgoto, né, gente? Tá. Vamos lá, vamos lá, ó. Faz um barulho aqui. Pra prender a véia. E aí a gente vai pro esgoto rapidão, gente. E aí eu já vou ter que pegar o martelo lá, né? Tá. Não me vê, véia, por favor. Tá, ó. Beleza. Agora eu vou botar essa chave aqui. E aí agora eu vou lá, gente, pro esgoto, né? Pegar meu martelinho. Eu não sei nem porque eu joguei a chave ali, gente. Era só eu ter levado junto comigo. Mas eu sou trouxa, né? Tá, vamos lá, gente, ó. Vamos vir aqui. E agora é hora do esgoto. Deixa eu abaixar um pouco o volume, gente. Que essa parte aqui é um pouco alta, né? Vou deixar assim. Tá, beleza. E agora eu vou pegar, né, gente? Eu vou pegar o alicate. Eu não posso ser visto aqui. Tá, e agora eu já vou aproveitar que ela vai correr. Ó, pronto. Eu já venho. E já venho aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela tá pra cá. Então a gente já vem aqui, ó. Boa, gente, ó. Abra aqui. Beleza, abri. Ela vai tá ali longe. Eu já venho aqui. E pego o martelo, galera. Ó, peguei o martelo. Beleza. E aí eu já venho pra cá. E já corro pra cá, gente, ó. Vai, abre a passagem. Tá, vai. Corre, Lucas. Rápido. Agora se esconde aqui. Gente, beleza. Eu consegui. E agora eu vou fazer barulho pro quintal, né? Pra ela não vir pra cá, ó. Pronto. Aí ela vai lá longe. E a gente consegue abrir aqui a passagem, né? Tá, ela tá lá. Eu tenho que ouvir o barulho dela abrindo a porta pra eu conseguir sair, ó. Deixa eu ver se ela tá lá. Vem, véia. Onde é que tu tá, véia? Aparece aí. Tá. Ó, ela tá lá, gente. Beleza. Então agora a gente aproveita, né? E a gente pega aqui, ó. Nosso gravetinho maravilhoso, gente. Pronto, peguei. Agora eu vou descer aqui. E vou fazer barulho desse lado, né? Que ela vai vir pra cá. Ai, eu tô nervosinho. Eu quero muito vencer, gente. Não fui visto ainda. Tá. Fiz barulho pra cá. Aí, gente, já conseguimos tudo. Agora é só conseguir, né, Lucas? Vamos. Vem, véia, pra cá, por favor. Véia. Pra cá. Aparece aí. Aí, apareceu. Então agora a gente corre. Vamos. Vai. Sobe, Lucas. Rápido. Gente, agora é muito simples. É só a gente pro esgoto, né? Tá. Vai, vai, vai. Se esconde. Beleza. Agora deixa ela passar aí, a véia. Passa aí, ó. Passou. Vamos, 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 vamos. Agora a gente só precisa vir no cantinho, né, galera? Pra não cair nas armadilhas. E levar o negócio. Vamos. Aqui. Vai. Corre, Lucas. Gente, olha, vamos vir aqui. Beleza, galera, consegui, gente. Será que eu vou conseguir? Eu não sei. Temos que ter muita calma nessa hora, gente, porque é difícil, né? Essa parte aqui é difícil, gente. Eu não sei como é que eu vou fazer, galera. E agora, gente? E agora? Como é que eu faço aqui? Eu não sei como é que eu faço, gente. Eu vou ter que ficar assim. Espero que dê certo. Ai, meu Deus. Cadê ela? Que não aparece. Aranha, sai daqui. Sai daqui, aranha. Me deixa. Vai, vai embora. Eu não sou comida não, aranha. Tá, ó. Galera, onde tá a Angeline que não aparece? Nada da Angeline. Eu tô nervoso, gente. Porque se eu sair, eu vou morrer. Certeza que eu morro. E agora, gente, o que é que eu faço? Meu Deus. Eu vou morrer. Certeza que se eu sair daqui, eu morro. Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Acho que ela tá vindo, hein? Tô ouvindo ela. Ela tá aqui. Ai, ela não me viu, gente. Acho que ela não me viu. Vamos. Ela tá aqui, ó. Beleza. A louca subiu. Vamos, gente. Agora é a nossa chance. Consegui, galera. Meu Deus. Vocês viram como eu fui esperto, gente? Eu fiquei bem escondidinho ali pra ela não me ver. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Botei. E agora a gente só precisa da chave, galera. Só da chave. E como eu não sou trouxa, eu vou me esconder aqui, né? Vou me esconder aqui atrás, gente. Espera ela passar. Ok? Aí a gente vai. Galera, tô indo muito bem. É hoje que eu venço. Me respeita, Angeline. Me respeita, por favor. Me respeita que hoje eu vou vencer. Não vai me impedir hoje. Gente, vamos lá, ó. Espera ela passar aqui. Que aí eu vou. Eu tô ouvindo as patinhas dela. Tô ouvindo. Acho que ela tá vindo, hein? Ah, ela parou. Não, ela tá vindo. Ela tá vindo. Beleza, gente. Agora a gente só precisa ir, hein? Vamos, 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 vamos. A gente só precisa pegar agora, galera, a chave do esgoto. E eu espero que não aconteça o mesmo erro do vídeo passado, né? Que, gente, foi muito ruim, galera. Mano, no vídeo passado, gente, simplesmente ela me viu quando eu tava fugindo. Foi muito roubado, gente. No vídeo passado foi muito roubado. Eu achei. Tá. Mas agora não vai acontecer isso, não. Agora não vai acontecer isso porque eu já consegui. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E tchau, gente. Eu não acredito. Eu consegui cumprir o desafio. Galera, foi difícil, hein? Foi difícil, gente. Foi bem complicado, mas eu consegui. Coloque aí mais desafios pra eu tá fazendo, gente. Que eu vou tá trazendo aqui no canal. E tchau. E tchau.